RamonTech aqui e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como estar fazendo aqui o login com 30 dias grátis na Prime. O processo é muito simples, tá? Já deixa o like aqui e se inscreve aqui no canal RamonTech. E o seguinte, você vai ter que acessar o link da descrição desse vídeo, aonde eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui. Primeiramente, você vai ter que criar uma conta na Amazon, tá? E aqui onde você tem aqui, ó, pra estar assinando a Prime por 30 dias grátis, você vai clicar aqui, ó, experimente 30 dias grátis, ó. Você vai clicar em cima e aí você vai ser direcionado aqui para criar sua conta Amazon. Você vai clicar aqui, ó, criar sua conta Amazon, vai colocar seu nome, e-mail, vai colocar um e-mail ali pra você, certo? E vai digitar uma senha de pelo menos 5, é, pelo menos 6 caracteres, tá? E inserir a senha mais uma vez ali pra estar finalizando. Aí você vai clicar aqui, ó, criar sua conta na Amazon, dá um ok. E aí lá dentro do... quando você fazer o login, você tiver criado sua conta, Lá dentro você vai estar colocando ali o seu endereço e também o seu cartão de crédito. E aí você vai confirmar pra estar assinando por 30 dias grátis aí a Amazon Prime. O processo é muito simples, então é só fazer isso aí que você já consegue os 30 dias aí de lambuja aí da Prime, beleza? Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo de como cancelar aqui depois, ok? Até mais!